Música Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebe denúncia contra a desembargadora e outros quatro acusados na Operação Faroeste. Em decisão unânime, a Corte Especial do STJ recebeu denúncia do Ministério Público Federal contra a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Maria da Graça Osório Pimentel Leal, e outras quatro pessoas. A ação penal é resultado da Operação Faroeste, deflagrada para apurar um esquema de compra de sentenças em disputas de terras na região oeste da Bahia. Além de receber a denúncia, o colegiado manteve o afastamento da desembargadora até o julgamento do mérito da ação. De acordo com o Ministério Público Federal, a organização criminosa envolvia magistrados, empresários, advogados e servidores públicos. E além de praticar atos ilegais relacionados à disputa de terras, teria movimentado bilhões de reais. São imputados aos envolvidos os crimes de corrupção ativa e passiva e de lavagem de dinheiro. De acordo com o relator da ação, ministro Og Fernandes, o MPF apresentou elementos suficientes para justificar a instauração do processo contra os réus, como detalhamento da movimentação financeira dos envolvidos e os depoimentos sobre a suposta negociação de sentenças. Ao rebater a tese da defesa de absorção do crime de lavagem de dinheiro pelo de corrupção, o relator destacou que o nível de sofisticação utilizados pelos acusados não permite, neste momento processual, a conclusão de que os meios adotados para ocultar a origem ilícita dos valores recebidos configurariam mero exaurimento do crime de corrupção.